Aqui é o Ronan Santos e hoje eu estarei ensinando a vocês como desbloquear, remover a conta Google do M20 pessoal, o M20, certo? A água tá voltando aqui ó, tá passando pra frente, pra vocês verem que tá bloqueado realmente na conta Google ó, usar a minha conta Google em vez do PIN, que eu não tenho o PIN do aparelho do cliente, certo? Eu não tenho a opção de pular aqui pessoal, então tá bloqueado na conta Google. Vamos lá, já conectado aqui ó, no Wi-Fi, vamos tá abrindo esse programinha aqui que eu vou tá deixando na descrição do vídeo pra vocês baixar sem custo nenhum, gratuito, vocês clicam ali ó, apertam sim pra abrir, vai abrir essa página aqui ó, da internet que vocês podem fechar. Vamos lá, vamos tá conectando aqui ó, vou tá deixando também na descrição do vídeo os drivers da Samsung vai precisar pra tá fazendo o desbloqueio, vamos conectar aqui o telefone, ó, conectou, ó, o software internet, o dispositivo foi instalado com o ISO, então vamos tá clicando aqui ó, em Bypass FRP, e vamos dar um OK, espera carregar os arquivos lá no programa, aqui ó, na tela do celular pessoal, vai aparecer aqui ó, ó, visualizar, vamos tá clicando aqui em visualizar, ó, saiu ali, vamos tá clicando aqui em Bypass FRP novamente, como eu tirei ali, saiu, perdão pessoal, vamos tá clicando aqui ó, vamos tá clicando em Bypass FRP, vamos dar um OK, vai aparecer na tela do telefone aqui ó, aqui visualizar, vamos clicar em visualizar aqui ó, ó, visualizar, vamos clicar em visualizar, vai abrir aqui o YouTube e já vai abrir logo a internet pra nós, vocês cliquem ali embaixo de continuar, não obrigado, pra abrir aqui, tá bom? Vamos tá aqui ó, clicando aqui ó, no link aqui ó, aqui ó, vamos tá 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 aqui ó, rolando, 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 aqui ó, chegou aqui nessa página aqui, ó, vamos tá clicando aqui ó, ir para Galaxy Storm, esse é o 7 ou 8 está aqui? Vai aparecer esses termos aqui, vocês cliquem em link, eu acordo com todos os termos, dá um ok, ele vai pedir pra atualizar, vocês atualizam o Galaxy Storm, clica atualizar e clica ok, ele vai baixar, instalar automático e vai voltar lá pra página inicial novamente lembrando pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, pra ajudar o canal a crescer aí pessoal, ó, voltou na página inicial, vamos remover o cabo, vamos conectar o cabo novamente e vamos esperar instalar os drivers lá novamente pessoal, apareceu, já instalou, o driver está pronto pra uso, vamos tá clicando em Bypass SRP novamente, vamos dar mais um ok e fazer o mesmo processo novamente visualizar, agora vai entrar aqui ó, no YouTube, não vai abrir o Google, vamos tá clicando aqui ó, nesse bonequinho aqui ó, na parte de cima, vamos tá vindo aqui em configurações, vamos tá vindo aqui ó, em About, no final, todos os vídeos que eu faço eu entro aqui em políticas e privacidades do Google, eu entro, vamos tá entrando aqui ó, temos o serviço do Google então, pra vocês verem que realmente os dois entram ali, vamos tá digitando o Galaxy Store novamente, vamos lá pesquisar, ele já vai tá em primeiro aqui ó, Galaxy Store, aplicativo e serviço Samsung BR, vamos tá clicando ali novamente, novamente vamos rolar lá pra baixo, pessoal, no mesmo, no mesmo lugar que nós clicamos lá, ó, tá aqui, clica em ir para Galaxy Store, vocês vão tá precisando de uma conta da Samsung, pessoal, certo? Aqui pode tá clicando em fechar, aqui na parte de cima vai ter uma lupinha aqui ó, vamos tá clicando nessa lupa, vamos tá clicando aqui na lupa, aqui ó, já vai ter aqui ó, PlayService Aiden Settings, mas podem tá colocando só Play, assim ó, nesse jeito, vai ser o primeiro aqui ó, PlayService Aiden Settings, vamos tá clicando nele, vamos tá clicando aqui ó, pra baixar, agora vocês vão tá precisando de uma conta da Samsung, como eu tinha dito pra vocês ó, se vocês não tem a conta da Samsung, vocês já podem tá criando aqui ó, criar conta, vocês podem tá criando uma conta, vamos lá então, tá digitando aqui minha conta da Samsung, vocês vão tá precisando de uma conta da Samsung válida pra tá recebendo o código aí que eles vai mandar. Já coloquei minha senha, vocês não entram com a conta Google, senão vai pedir a conta Google do aparelho que tá bloqueado, você não tá clicando em entrar aqui ó, aqui vocês podem abrir aqui embaixo aqui ó, todas as opções, concordo, agora eles vai tá enviando o código pra vocês pessoal, vou tá dando uma pausa aqui, pegar o código e já volto com o vídeo novamente. Voltando aqui com o vídeo pessoal, já coloquei aqui o código, vamos tá colocando aqui ó, verificar. Vocês esperam um minuto, aí ele vai baixar e instalar automaticamente já. Terminou de baixar pessoal, vamos tá clicando aqui ó, no ladinho aqui ó, nesse playzinho aqui ó, do lado. Agora vamos tá clicando aqui no vídeo ó, play agency team, open agency team. Agora vamos rolar lá pra baixo, até no final, pode rolar até no final, vamos aqui ó, em Google Play Service, vamos tá clicando em Google Play Service, vamos tá escolhendo, eu sempre escolho um padrão pessoal ó, vamos colocar um padrão. Pode colocar aqui ó, não solicitar e continuar, vamos tá digitando aqui ó, eu sempre faço um L, fazer um L novamente e continuar. Aqui pessoal, vocês podem tá pulando, aqui ó, pular. Não se esquece pessoal, se inscreve no canal e deixa o like pra poder tá ajudando o canal a crescer se deu certo com vocês. Ó, vai abrir essa propaganda aqui pessoal, aí pode clicar aqui em cima aqui ó, na parte de cima no X, pode tá clicando. Abriu a propaganda, pode tá tirando o cabo pessoal. Agora vamos voltar, vai abrir mais uma propaganda aqui, podem tá fechando aqui a propaganda novamente, vai aparecer um X aqui na parte de cima. Ó, apareceu o X, podem clicar e volta pessoal. Pode voltar, pode voltar. Pode voltar até a página inicial, pode voltar. Ó, voltou aqui, vamos passar pra frente. Link concorda com todos os itens mencionados acima. Vamos tá dando um próximo. Eu acho que esse sabe... Agora pessoal ó, eles já tão pedindo um padrão. Não tá mais pedindo o pin que tava no aparelho. Então vou tá digitando aquele padrão que a gente fez lá atrás. Notem aqui no canto pessoal, que já tem a opção de pular. Já deu a opção de pular pra gente. Então já desbloqueou o aparelho ali. Passando pra frente. Aceito. Não se esquece pessoal, se for de aparelho de cliente, vocês redefinem os padrões de fábrica, pra tá tirando a conta de vocês. Ou a casa que vocês só quiserem remover. Ó, podem tá clicando aqui ó, em pular, que eu não quero trazer nenhum dado dos meus outros aparelhos. Posso finalizar. Ó, ele abriu aqui essa página, podem tá saindo aqui ó. Se for de vocês pessoal, só usar normalmente ali o aparelho. Se for de cliente ó, vocês vêm aqui ó, em configurações. Você vai rolar pra baixo. Rola pra baixo e vão vim aqui ó, gerenciamento geral. Vão vim aqui em restaurar. Vamos tá clicando aqui ó, em restaurar padrões de fábrica. Ó, tem a conta da Samsung de vocês. O que você fez, coloca redefiniu. Bota a senha que criamos. E apagar tudo. Ele vai pedir a senha da Samsung pra poder zerar o aparelho. Coloquei aqui minha senha. Vamos dar um OK. Pronto pessoal. Desligou, reiniciou o aparelho. Tá restaurando padrões de fábrica. Tá desbloqueada. Depois é só passar pra frente ali normalmente, como se fosse novo. Certo? E agradeço a vocês que vêm já. Se te ajudou, se inscreve no canal. Deixa o like aí pessoal. Se não deu certo com vocês, deixe no comentário aí que eu estarei ajudando vocês a como fazer. Até a próxima.